O Atlético se reapresentou nesta quarta-feira na cidade do Galo, dia em que o clube completa 107 anos. Os jogadores trabalharam na academia, 30 sócios Galo na Veia, que completam aniversário também no dia 25 de março, visitaram o CT e ganharam brindes do clube. O meio atacante Guilherme, que renovou o contrato com o Atlético até o fim do ano, está ansioso para voltar a jogar. No campo, eu já estou fazendo meus trabalhos no campo já, a tal da transição, então em breve eu já vou reintegrar o elenco e ficar à disposição do Levi. O Galo volta a campo no fim de semana, quando enfrenta o Vila Nova pelo Campeonato Mineiro. Levi Coupe terá um tempo maior para preparar a equipe. Jogos decisivos, a gente tem duas semanas cheias de treinamento, vai ser importante para o Levi trabalhar a equipe. Temos jogadores voltando do departamento médico e a equipe só fortalecendo a cada dia, então é bom a gente trabalhar, acertar o que deve ser acertado para não acontecer os erros. Então tenho certeza que essas duas semanas aí vai ser proveitosas, tanto para nós jogadores como para o nosso técnico. Em imprensa, sócios Galo na Veia, jogadores, diretores e membros da comissão técnica cantaram parabéns para o Galo na sala de imprensa. O Galo na Veia, jogadores, diretores e membros da comissão técnica cantaram parabéns para o Galo na sala de imprensa.